Onde vou falar de prendas num sapatinho? Vou falar-te de um menino que nasceu em Pobrasinho Não te vou falar da lareira sempre acesa Vou falar-te de quem não tem nada na sua mesa Afinal, já é Natal E tu vives encantado Como as luzes da cidade Sem ver quem está ao teu lado Não te vou falar de prendas para oferecer Vou falar-te de meninos sem ter nada para comer Não te vou falar do piqueiro a piscar Vou falar-te de pessoas sem ninguém para abraçar Afinal, já é Natal E tu vives encantado Com as luzes da cidade Sem ver quem está ao teu lado É que a noite ou cai-me a montanha Coral e voa ao teu É vestido a partilhar Aquilo que Deus te deu Temos sempre a partilhar Aquilo que Deus te deu Amém Amém Amém